Oi galerinha, essa daqui é a parte 2 do Homem-Aranha 3 Eu vou começar Espera aí, deixa eu entrar aqui Vou começar Um doque entretenido E... Um doque E um doque Pelo Doque E aqui E aqui E aqui E aqui Agora eu vou pegar Aqui E aqui E aqui Aqui E aqui E aqui Aplode uma foto para agir A.I.I. Jojo Style Colorado Style Colorado 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 Vamos lá. 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 FLEE 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 Eu sei que legal Eu estou fazendo os pais da Marguer E os mais fortes Homem-Aranha Eu vou cair, eu vou cair na Eu vou cair na Eu vou cair na Para quem use o meu sábio? Mas daqui não é o Maranho Eu perco chamei como era Meu nome dele É mais Maranho Maior Moranho É mais Maranho Maior Moranho O papel do Miran é branco, então ele é o Maio Moraes, e vocês vão ver ela. O papel do Miran é branco. Estudar o Três . . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. O que é isso? É o clico aqui ó, olha o rio Que tá com o processo Veio? Ah tá Eu tô fazendo o tempo, tá? E por isso que eu não tô acertando o rio Eu tô achando que eu só tenho Só meus empregos pra dar que eu tô muito perto É só isso Fala 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 O que é isso? Que dança isso... Não é?